Como vocês gostaram dos ditados populares, resolvi trazer mais. Cinco ditados que você sempre aprendeu errado e nunca percebeu. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Se esparrama não, espalha a rama pelo chão. A rama, no caso, faz referência à raiz dessa leguminosa. Cor de burro quando foge. Cor não, corro de burro quando foge. Se você não entendeu, é porque você nunca viu estrago causado por um burro fugindo. Terceiro ditado. Enfiou o pé na jaca. Esse muito já ouviu. Mas antigamente, utilizavam-se nos bares alguns cestos ou jacás. Quando alguém bebia demais, não era capaz de desviar e acabava enfiando o pé no jacá. Então, enfiou o pé no jacá. Quarto ditado. Hoje é domingo. Pede cachimbo. Pede de pedir. Domingo é um dia para relaxar e cachimbo realmente relaxa. Quinto ditado. Cada um com seu cada um. Nesse caso, é cada um com seu cada qual. Seria algo como cada um com seus problemas. E aí? Sabia de algum desses? Salva e compartilha.